Nós somos da Yemar Agritec, da empresa fabricante de tratores, microtratores e implementos. Vamos começar aqui com o microtrator. Hoje a Agritec tem microtratores de 11 cavalos e 14 cavalos. Está sendo de 14 cavalos, manual, manivela ou partida elétrica. Todos os microtratores são 6 marchas à frente e 3 a ré. Motor de um cilindro, está muitíssimo econômico. Tudo que um trator faz, ele também faz, dentro das proporções dele. Está comprado aqui com o pulverizador KO, está aqui um parceiro nosso, de 500 litros. Tem a versão 5 em 1, tá? Por que 5 em 1? É a versão turbina, o Evolute, que joga só para cima, da cauda no caso, para maracujá, uva, chuchu, dentre outros. Tem a versão mangueira, barra de herbicida e barra convencional para cultura rasteira. Está com a bitola aqui externa de 1 metro, principalmente com o café muito adensado, né? Vamos lá mesmo. O carro aqui vai passar na segunda marcha, tá? Acabado lá. Acabado lá. Vamos para os tratores agora. Hoje a Agritec tem tratores de 26 cavalos e meio a 75 cavalos, tá? Todos traçados, tá? Para colocar hoje, hoje a Agritec é uma empresa que fica sediada em São Paulo, está próxima a Campinas, ali em Dayatuba, tá? O carro desse trator aqui é um trator 11,75, está um trator de 75 cavalos, tá? Com 12 marchas à frente e 3 a ré, tá? Todos os tratores nossos são traçados, tá? 4x4. O diferencial nosso, tá? Hoje, que é muito importante, o índice dianteiro nosso não tem cruzeta. Isso possibilita fazer qualquer raio de giro com ele traçado e usando freio. Não tem problema, tá? É... Coroa e pinhão, trabalhado a óleo 90, tá? Nosso motor de 4 cilindros, correto? É um motor TNV, tá? O que é TNV? Ele queima quase 100% do combustível, tá? Isso diminui poluição, tá? Baixo consumo de combustível, certo? Ele está em uma versão aqui, cafeeira, está dando 1,44m de bitola, certo? Está comprado com um pulverizador também de nossa fabricação, pulverizador de 400 litros, tá? Com 16 bicos, opção para 24 bicos, tá? Todos com anti-gotejo, tá? Duas, vazão de bico, tá? E direcionamento da cauda, tá? 45 gramas para cada lado, correto? Bora lá. Tá aqui o bem silencioso. 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 Com base aqui, com canhão, com um negócio desse É muito divertido A verdade, tem um enfonzato aí O meu cabelo me enfonzou Caiu tudo Dava aqui no passado, tá vendo? Dá de enxergar um pouco, né? Esse aqui é um outro modelo nosso, tá? É um 11-55, tá? É um trator de 55 cavalos, tá? Com oito marchas à frente e duas marchas a ré Tá? Um motor de quatro serinhos também Eixo dianteiro blindado, tá? Esse é o trator hoje mais estreito do Brasil, tá? É um trator de 55 cavalos mais estreito Dá um metro e dezoito de bitola, tá? No caso desse trator, ele tem super redução Dá pra tocar o tipo de implemento que exige mais força do trator Tá? Existe muita região aqui de Franca, tá? Que se toca esse trator aqui, não com essa versão, tá? A versão maior Mas com 55 cavalos, toca a KTR Aquela da Jacket, tá? Com super redução Tá acoplado aqui com uma trincha ou triturador, tá? Pesado, tem a opção dela de 1,20, 1,40 e 1,60 Leve ou pesado Você tem uma ideia Essa de 1,40 Pesada Que dura aí 8 cm Tá? De bitola De galho Infelizmente não tem muita galhada aqui A gente colocou alguma coisa pra vocês verem aqui, ó Sabe como é que fica Percebe? Baixa o ruído, tá? Desculpa Desculpa Trator No Nesse Desculpa Prontem Com Imparo Não Com O que é isso? É, não, isso é possível. A barriga é uma braqueada, uma pressão... Se quer dúvida, o negócio está aqui embaixo. A gente está à disposição, olha.